Música Oi gente, tudo bom com vocês? Nesse vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer mais uma super mega ultra blaster master hidratação no cabelo usando leite de coco Se o óleo de coco já é bom, leite de coco também é bom, gente, tudo que tem coco é bom E nessa receitinha de hoje é uma receitinha muito simples de fazer, muito fácil de fazer Porque o leite de coco é muito fácil de encontrar no supermercado E essa receitinha é bem parecida com a do creme de leite que eu mostrei pra vocês alguns dias atrás Então se você faz cronograma capilar ela vai entrar também na etapa de nutrição Se você não faz cronograma capilar, você faz essa receitinha quando você sentir que o seu cabelo está muito ressecado Está poroso, está cheio de frizz, você precisa dar uma sentadinha nele, diminuir um pouco do volume Enfim, você vê que o seu cabelo está precisando de uma mega hidratação Eu confesso que eu amei essa hidratação, ela é maravilhosa E eu vou mostrar pra vocês agora como é que faz Então eu coloquei 3 colheres no meu creme de hidratação Coloquei 3 colheres porque o meu cabelo é bem comprido, bem volumoso Se o cabelo de vocês já for mais curtinho, menos volumoso, for um pouquinho de cabelo Vocês podem diminuir essa receita No meu caso, como eu tenho o cabelo comprido e volumoso, eu coloquei 3 colheres no meu creme de hidratação Com 3 colheres de leite de coco E eu adicionei também o meu matizador Se você usa o matizador, pode adicionar aí na sua receitinha Que aí eu não precisava usar ele depois Bom, então eu lavei meu cabelo duas vezes com shampoo E apliquei aí esse creme, essa misturinha Enluvando as meshes, tá? Massageando bem E depois que eu passei em todo o meu cabelo, eu coloquei uma touca de alumínio, tá? Você pode colocar papel alumínio também Ou se você não quiser colocar nada, pode deixar ele sem nada Mas a touca de alumínio aí, ela vai dar uma potencializada ainda maior na sua máscara Então eu deixei 30 minutos, tá? Se você quiser, pode deixar um pouquinho mais também E depois eu só enxaguei, então eu não passei o shampoo de novo E finalizei com condicionador Já é um hábito que eu tenho de usar sempre condicionador Depois de qualquer máscara que eu uso Então eu só enxaguei e passei o condicionador E o resultado foi muito bom Porque assim, meu cabelo, ele sempre tá ressecado Então eu estou sempre precisando dar umas nutrida nele E essa receitinha, ela é maravilhosa pra quem tem cabelo ressecado E pra qualquer tipo de cabelo Cabelo com química, sem química, cacheado, liso Enfim, ela serve pra todos os tipos de cabelo Se o seu cabelo for muito oleoso Toma cuidado aqui com a raiz, tá? Tenta passar assim daqui pra baixo Porque o leite de coco, ele é bem gorduroso E como eu falei pra vocês, eu achei essa receitinha bem parecida com a do creme de leite Porém, eu achei que o leite de coco pesou bem menos no cabelo do que a do creme de leite, tá? Ela nutriu, hidratou Apesar de eu amar também essa receitinha do creme de leite Eu achei que a do leite de coco deixou meu cabelo um pouco mais leve do que a vez que eu fiz com o creme de leite Então é isso, pessoal Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa receitinha Se vocês gostam de receita caseira Deixa aí o seu likezinho pra eu saber, tá? Pra continuar sempre trazendo Sempre pesquisando Sempre testando E trazendo mais pra vocês E se você não for inscrito aqui no meu canal Se inscreva, acompanha todas as novidades E me deixar feliz E acompanha todos os vídeos do nosso VEDA E me acompanhe nas redes sociais também pra gente se ver por lá Um mega beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho